Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao meu canal, William Carvalho, advogado, aqui nesse vídeo para explicar sobre apreensão de CNH, suspensão do direito de dirigir de quem tem dívidas com mais de 5 anos. É o seu caso? Você tem dívidas prescritas, dívidas que tem mais de 5 anos? Então, estou recebendo muitas perguntas sobre isso e quero nesse vídeo aqui te explicar se você corre algum risco ou não. Fique nesse vídeo até o final, você vai entender o meu raciocínio, quero que você entenda o raciocínio, não entenda como funciona a coisa para poder se tranquilizar, tá certo? Então vem comigo que eu te explico. Bom, antes de mais nada, quero explicar, pedir desculpas pelo cenário, é que eu estou viajando em razão do carnaval, tirando uma folga, mas não poderia deixar de gravar conteúdo sobre esse tema para você tendo em vista a quantidade de perguntas que eu tenho recebido sobre esse tema, tá? Bom, vamos primeiro te situar, se situar para poder entender onde eu quero chegar, tá? Entenda, tenha calma que você vai conseguir entender a lógica da coisa. Tenho recebido muitas mensagens nos vídeos que eu gravei sobre a apreensão de CNH de quem tem o nome, não está nome sujo, não está com nome sujo, mas tem dívidas com mais de 5 anos. Então a dívida já está caducada, está prescrita, como eu já ensinei em vários vídeos aqui no meu canal, explicando sobre o que significa isso, mas as pessoas estão com receio. Elas não estão mais com o nome negativado, estão com o nome limpo, porque caducou a dívida, prescreveu, mas estão com receio dessa recente decisão do STF, que reconheceu a constitucionalidade de um artigo do Código de Processo Civil, na verdade, de um dispositivo do Código de Processo Civil, que permite aos juízes em dívidas e processos cíveis, a dependida fase do processo ali, promover e proceder com medidas atípicas para fazer cumprirem as suas decisões, as suas ordens judiciais. Entre essas medidas, a possibilidade de ter ali, de promover e de proceder com a apreensão da CNH do devedor, a suspensão do direito de dirigir do devedor, a apreensão do passaporte do devedor, são medidas atípicas e alternativas que o juiz pode se valer para fazer cumprir a sua ordem, a sua decisão. Entre essas decisões, obviamente, a decisão que manda pagar uma dívida por conta de um processo, já expliquei aqui no canal, não é automática essa decisão, é uma série de fases que devem ser cumpridas para que o juiz chegue nesse entendimento, tome essa decisão, passa-se por uma série de procedimentos, não é de uma hora para outra, fique tranquilo, fique tranquila. O que eu quero dizer para você é o seguinte, para que o juiz tome essa decisão de mandar aprender CNH e suspender direito de dirigir ou passaporte, aprender passaporte, é preciso que haja um processo judicial. E eu já cansei de explicar aqui no canal, na verdade eu não cansei não, vou explicar sempre que necessário. Para você que me assiste, você que é inscrito aqui no canal, se você não é inscrito, se inscreva no canal, vai valer a pena se inscrever, é só clicar em se inscrever e tocar no sininho aqui, aqui em todas as notificações para não perder nada do que eu publico por aqui sobre o seu direito, eu tenho dito que dívidas com mais de cinco anos podem ser cobradas extrajudicialmente e até pode acontecer de um processo, ocorrer um processo para a cobrança dessas dívidas, mas tem todo um caminho muito mais difícil para conseguir, para que os bancos financeiros consigam receber esse débito em comparação com o débito que não tem cinco anos. Então, para os bancos não compensa processar um devedor por conta de dívida de cartão de crédito, financiamento, quando não há garantia do bem. Ou seja, quando não há, por exemplo, um carro dado em garantia para assegurar aquele contrato, sendo a garantia real daquele contrato, daquela operação, uma casa, é diferente. Então, eu estou falando e no que eu estou me referendo, né? Há créditos e há débitos referentes a cartão de crédito, a cheque especial, tá? É sobre isso que eu estou falando aqui nesse vídeo. Então, as pessoas estão preocupadas por quê? Com essa novidade de que os juízes podem aprender e mandar suspender direito de dirigir de devedores, elas estão preocupadas porque sabem que devem, mas a dívida já tem mais de cinco anos e está prescrita. Se a dívida já tem mais de cinco anos e está prescrita, repito, o caminho que a financeira e o banco terão de tomar para receber, e o caminho judicial, portanto, e principalmente, é muito mais longo e muito mais caro. E não compensa para os bancos e financeiras processar você, devedor, devedora, que tem dívidas com mais de cinco anos, para receber dois, cinco mil reais. Porque o custo do processo e tudo que se movimenta e tudo que envolve movimentar um processo judicial não compensa. O que compensa para os bancos e financeiras? Vender o seu débito. Sim, passar o seu débito para essas empresas recuperadoras de crédito, empresas que compram créditos podres, para que essas empresas tentem recuperar e tentem recuperar esse crédito, tentem receber esse crédito. Por isso, eu posso dizer com segurança a você, devedor e devedora, há o risco de o banco entrar com um processo contra mim para poder receber um valor, e aí, chegando a uma determinada situação, a determinado momento do processo, ele conseguir que o juiz mande apreender a minha CNH? Há o risco. Mas ele é muito remoto, gente. Muito remoto. Por quê? Porque a maioria desses créditos com mais de cinco anos, eles já estão, além de estarem prescritos e caducados, já foram repassados para empresas de cobrança, empresas recuperadoras de crédito. Essas empresas, a depender do título que elas têm, elas não conseguem executar esse título, elas não conseguem fazer valer a cobrança desse título, porque elas não são, já expliquei isso em outros vídeos, está sobre isso aqui no canal, mas elas não são, só para você poder entender, o titular primário, originário desse crédito. Então, o caminho para ela também é complicado para fazer com que ela consiga receber judicialmente esse crédito de você. Então, ela prefere ficar te incomodando mandando SMS, te ameaçando com mentira, mandando SMS dizendo, olha, tem protesto no seu nome, processo judicial no seu nome, sendo que não é verdade. É tudo terrorismo barato. Já expliquei também sobre isso aqui no canal. Não vai acontecer isso com você, porque esse crédito está prescrito, essa dívida está caducada. Então, eles ficam tentando esse terrorismo, ligando, mandando SMS, e-mail, WhatsApp, para tentar receber de você esse crédito, de maneira extrajudicial. Por quê? Porque judicialmente não compensa, porque esse crédito já está podre. Aliás, os bancos consideram lá, esses créditos podres. E eles vendem a preço de banana esses créditos, para que essas recuperadoras tentem recuperar o crédito, só que os bancos já tiraram os deles, o valor deles, e já cobriram o valor que foi repassado para você em matéria de crédito, foi dado a você, emprestado a você, disponibilizado para você a crédito. Então, para os bancos, não compensa processar e levar um processo desse adiante. O alerta que eu tenho a fazer aqui a você, é que se você tem problemas e débitos, que têm garantia real, por exemplo, de um imóvel, de um automóvel, se você tem débitos que envolvem, além de cartão de crédito, cheque especial, e aí amonta o valor total desse débito, é muito grande, existe o risco sim. Mas vou repetir, o caminho que o banco vai ter que tomar é muito mais difícil. E tendo em vista a quantidade de pessoas que devem, com essa quantia e dessa natureza, com essa série de contratos, tem muita gente que deve, só para você entender, cartão de crédito, cheque especial, então são dívidas que superam 5, 10 mil reais. Para muitas empresas, muitos bancos financeiros, instituições financeiras, elas até podem considerar te processar por causa disso, mas a maioria desses créditos, repito, já foi passado para frente, já foi vendido. Através de uma sessão de crédito, eu já expliquei aqui no canal sobre isso, né? Que as empresas cedem esse crédito para outras empresas que são recuperadoras de crédito, que são, essa operação é extremamente questionável, dá para você se defender, questionar judicialmente, e às vezes a empresa nem consegue receber isso judicialmente. Percebe como não compensa? Não compensa, é simples, os bancos e financeiras não costumam processar devedor de dívida prescrita, dívida caducada, porque não compensa, tá? Sem contar o risco que eles têm de não conseguir receber. Então, fique tranquilo, fique tranquilo, você que tem débitos com mais de cinco anos, você que tem aí dívidas com mais de cinco anos prescritas, de qualquer natureza, não sofra antecipadamente. Se acontecer de você ser processado, de um banco entrar com processo de execução, uma ação monitória contra você, que é a tentativa de fazer com que esse título que tem contra você, esse crédito, esse contrato que tem contra você, como se ele fosse revalidado, é uma tentativa, estou explicando aqui, sem juridiquês, tá? Para você poder entender essa ação monitória. Então, todas essas tentativas são possíveis, podem acontecer, mas o banco pensa em dinheiro. O banco só vê dinheiro na frente dele, gente. Se não compensa a operação, se não compensa financeiramente a operação, o banco não vai prosseguir com essa operação. por isso eu posso dizer para você, fique tranquilo, fique tranquila. Eu sei muito bem o custo e tudo o que envolve uma operação de recuperação de crédito judicial. Para a maioria dos casos, dívidas de dois, cinco mil reais de cartão de crédito não vai compensar para o banco. É mais fácil ele vender esse crédito para uma empresa que é recuperadora de crédito, essa empresa ficar te importunando o resto da tua vida aí, tentando receber essa judicialmente, do que ele entrar com o processo contra você para acionar um processo que pode não ter um resultado bom. Ele vai gastar dinheiro porque ele vai ter que pagar advogado, ele vai ter que pagar custas processuais, não compensa. Então, esse risco de você que tem dívidas com mais de cinco anos, dívidas caducadas, de ter a tua CNH apreendida e ter o teu direito de dirigir suspenso, ele é muito remoto, fique tranquilo e fique tranquila. E vou repetir, mesmo que aconteça do banco ou financeiro entrar com o processo contra você, você pode se defender e existem várias, várias saídas que o seu advogado pode usar a seu favor para derrubar esse processo. Então, não compensa. Esse é o principal motivo pelo qual você não corre risco de sofrer uma ação dessa, porque não compensa para os bancos. Banco é, resumidamente, o que interessa para eles é lucrar e retorno financeiro. se há o risco de não ter retorno financeiro e de não ter lucro, de ter prejuízo, olha, é muito difícil que os bancos tomem qualquer medida contra você. Tá certo? Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, fica a questão aqui de te responder para tentar te ajudar a esclarecer ainda mais sobre esse tema. A melhor maneira de você comentar aqui no canal, já disse e repito, é através do Valeu Demais. Esse coraçãozinho tem aqui embaixo, você pode clicar nele, fazer uma contribuição com canais de 2, e você vai destacar o seu comentário. O próprio YouTube destaca o seu comentário, envia uma notificação especial e aí eu vou poder ver o seu comentário entre outros comentários de maneira destacada e vou te responder com certeza porque você está contribuindo com o canal. Eu adoraria responder a todos e todas, mas não consigo porque tenho outras atividades e não consigo dar atenção a todo mundo como eu gostaria, tá certo? Espero ter te ajudado com esse vídeo, te tranquilizado com esse vídeo. Fique em paz. Qualquer dúvida, manda e-mail para mim também, advogado arroba williamcarvalho.adv.br. Demora um pouco para responder porque tenho outras demandas, mas respondo. Pode também entrar em contato comigo através das minhas redes sociais, Instagram, TikTok, manda DM para mim no Instagram. Demora um pouco para responder, mas respondo. Mas espero que não tenha ficado nenhuma dúvida de fato, tenha conseguido te ajudar. Se inscreva no canal, curta esse vídeo para a gente alcançar mais pessoas e ative as notificações para não perder nada do que eu publico por aqui. Vou deixar vídeos aqui na tela, dois vídeos que vão te ajudar também, que tratam sobre esse tipo de tema, sobre dívidas caducadas, prescritas. Assista esses vídeos, vai valer a pena. Eu te espero no próximo vídeo, na próxima live. Fique bem, fique atento ao seu direito e conte comigo, hein? Até mais.